Olá, me chamo Jennifer Evangelista da Fonseca e sou estudante de iniciação científica. E hoje apresentarei para o seminário virtual do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, do Instituto Oswaldo Cruz, pertencente à Fundação Oswaldo Cruz, o artigo com o título Melhora na entrega e eficiência de panos impregnados com fungos para controle de aedes aegypti adulto usando uma isca sintética atraente. Que foi publicado por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte Fluminense da C. Ribeiro, UENF, e foi baseado na dissertação de mestrado da atual doutora Leila Eide Madi da Silva. Espero que gostem. Para facilitar a compreensão sobre o trabalho, farei uma breve apresentação sobre o mosquito aedes aegypti, que é o vetor-alvo desse artigo. Esse mosquito é considerado o principal vetor de arboviroses com potencial para desenvolvimento das doenças atualmente negligenciadas, como a dengue, zika, chikungunya, febre amarela. O aedes tem uma excelente adaptatividade a diferentes ambientes, e as mesmas espécies podem ser encontradas tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. Somente as fêmeas são hematófagas, possuem na sua dieta também alimentação sanguínea, para que ocorra a oviposição. O número de ovos por postura depende da quantidade de sangue ingerido durante o repasto, mas estudos mostram que uma fêmea produz em média 120 ovos que são depositados em mais de um criador. Depois do vírus incubado, por 8 a 10 dias, a fêmea infectada é capaz, durante a alimentação sanguínea, de transmitir o vírus a indivíduos suscetíveis, podendo também transmitir o vírus a sua prole através da transmissão transovariana. Os mosquitos são holometábulos, que significa que possuem metamorfose completa. A oviposição ocorre em ambiente úmido. Qualquer lugar que possa acumular água, tanto em ambiente natural quanto doméstico, são potenciais criadores do ovo, a clóide, a larva, e passa por 4 instas até alcançar o estágio de pulpa, do qual emerge para o estágio adulto. A localização de um hospedeiro para a realização do repasto sanguíneo baseia-se em estímulos olfativos, que é a comunicação química, visuais e térmicos. Nas antenas, existem receptores que respondem a determinados odores do hospedeiro, tais como o dióxido de carbono, ácido lático e acetona. Como podemos observar aqui, as estruturas que compõem uma sensila olfativa de um inseto. Uma das principais dificuldades apresentadas por inseticidas químicos que são ativamente usados em atividades de rotina com função principal de redes e criadores é a resistência dos insetos ao produto. Pensando em novas estratégias, o controle biológico vem se mostrando eficaz, como a utilização de parasitas e predadores e a utilização de micro-organismos entomopatogênicos como vírus, bactérias e fungos. Nesse artigo, os pesquisadores, através de uma revisão literária, pesquisaram a capacidade do fungo metarriso-anisóplio de infectar os mosquitos. A entomopatogenicidade é definida como a capacidade do fungo em produzir doenças em insetos, o que vai depender de sua germinação, penetração, colonização, exteriorização de estruturas fúscas e produção de esporos sobre o corpo do hospedeiro. O fungo metarriso-anisóplio é caracterizado por um conjunto filamentoso de micélio, ifas com paredes constituídas quimicamente de quitina. Ele pertence à classe dos deusteromicidos e está amplamente distribuído na natureza e pode ser encontrado facilmente no solo, onde sobrevive por longos períodos. Após obter esse conhecimento prévio sobre a necessidade de controle do mosquito e o potencial da utilização de fungos no controle biológico, fica mais fácil compreender a motivação desse trabalho. A pesquisa se baseou na formulação de uma armadilha PET que pudesse ser implementada em residências e os testes foram elaborados contendo tecido preto impregnado com fungo e uma isca sintética que libera odores capazes de atrair o mosquito. O estudo foi realizado para desenvolver uma nova metodologia de aplicação de fungos e pesquisou o uso de iscas atraentes para aumentar a eficiência das armadilhas. Os objetivos desse trabalho foram investigar se a armadilha confeccionada de garrafa PET com pano preto impregnado com metarrisonisope reduziria a sobrevivência de fêmeas de Aedes aegypti. Também foi de avaliar se um filme adesivo revestindo um pano preto capturaria mosquitos Aedes aegypti de forma eficiente. Foi comparar também a sobrevivência de fêmeas de Aedes aegypti expostas ao pano preto com fungo fixado em móveis residenciais com a de fêmeas a armadilha PET com pano preto mais o fungo metarrisonisope. Também avaliou se o filme adesivo revestindo um pano preto associado a um atraente sintético capturaria mosquitos Aedes aegypti. E também investigou se o pano preto impregnado com fungo associado a uma isca sintética reduziria significativamente a sobrevivência das fêmeas de Aedes comparando com testes feitos com pano preto mais fungo sem a isca sintética. Para a realização dos experimentos, os óvulos de Aedes foram obtidos em coleta de calco através de ouve-trampas que são armadilhas como essa da imagem. Essas armadilhas de ouve-posição foram confeccionadas em um vaso plástico preto de 500 ml com quatro paletas de madeira Eucatex presas na borda do vaso com elástico. Dentro do vaso foram adicionados 250 ml de água de torneira. As ouve-trampas foram colocadas por cinco dias no campus da UENF em pontos estratégicos. Depois, os ovos foram colocados em bandejas para secarem por 48 horas, a temperatura ambiente. A eclosão das larvas foi estimulada por imersão total das paletas em bandejas de 500 ml com 100 ml de água. As larvas se alimentaram de 0,5 gramas de ração de camundongo, trituradas e autoclavadas até atingirem a fase pulpão. Quando pulpas foram transferidas para um copo plástico com água e colocadas dentro de gaiolas de plástico. Os adultos foram alimentados com solução de sacarose 10% e somente as fêmeas foram usadas nos ensaios. Para manipulação dos mosquitos aedes, foram utilizadas uma corrente de dióxido de carbono durante 30 segundos para adormecer. Com o auxílio de uma pinça fina, as fêmeas foram selecionadas, quantificadas e colocadas em placa de pétre para serem transferidas às salas de semicampo e câmeras de observação. O fumo metarriso anisopoli, cepa Exalc 818, foi cultivado em placa de pétre contendo o meio sólido SDA e mantido por duas semanas a 27 graus Celsius em câmara climatizada, para em seguida ser armazenado a 4 graus Celsius. Ele em mais de 250 ml, contendo 25 gramas de arroz parvalizado cru, mais 10 ml de água destilada foram tampados com algodão e autoclavados durante 15 minutos a uma ETL. Eles foram metidos em câmara climatizada a 27 graus Celsius e a concentração dos conídeos foi avaliada utilizando uma câmara de nearby. Para o preparo da formulação do fumo entomopatogênico, foram utilizados esporos secos submetidos à secagem com auxílio de uma máquina separadora de esporos, como podemos observar na imagem A. Os conídeos foram separados do arroz. Em seguida, foi realizada a diluição dos conídeos utilizando 0,5% de T1 em 80, até a obtenção da concentração requisitada. Para todos os testes, a concentração do fungo no pano preto foi de 1 por 10 elevado a 8 conídeos por ml. Para a formulação da armadilha, foram utilizados panos pretos de algodão do tamanho de 16 por 7 centímetros, autoclavados durante 15 minutos a 1 ATM e imersos em uma suspensão de 200 ml da formulação do fungo metarriso com 0,05% de T1 em 80. Para os controles, foram realizados os mesmos procedimentos, porém com o pano impregnado apenas com o TW-80. Após impregnados com a suspensão de fungo, os panos foram mantidos em varal por 16 horas para secagem em uma sala do encetário em temperatura de 26 graus Celsius. O pano preto foi pendurado com auxílio de um arame na parte superior da armadilha feita de garrafa PET de 2 litros. Ela é transparente com um corte lateral de 17 por 8 centímetros. Para a maior estabilidade da armadilha, foi adicionado gesso no fundo da garrafa. Salas de semicampo. Os experimentos tiveram que simular cômodos residenciais, então foram construídas salas em uma área do campus da UENF, uma do lado da outra. Os tetos das salas foram feitos de telha eternite e forrado com gesso. As portas de cada sala possuíam uma tela fina para evitar a fuga dos mosquitos. Nenhuma sala possuía janela, no entanto, existia um exaustor em seu interior para a circulação do ar. Foram colocadas no interior também das salas mesas e cadeiras simulando móveis residenciais. As salas foram lavadas com água de toneira, detergente neutro, água sanitária, antibactericida, enxaguadas com água e esterilizadas com álcool 70, mantidas abertas para a secagem por 24 horas antes dos experimentos. A temperatura e umidade das salas foram registradas por aparelho variando entre 25,1 a 28,2 graus Celsius. Os mosquitos foram utilizados iscas sintéticas, que foram elaboradas se baseando nos estímulos foláteis emitidos por possíveis fontes sanguíneas e detectados a certas distâncias pelos mosquitos. Como exemplo, o ácido lático e a amônia presentes no suor humano também têm sido confirmados como fatores atraentes para fêmeas de mosquitos. As iscas utilizadas no projeto possuem nome comercial Atraedes. Este produto é originário da Alemanha, mas passou a ser produzido no Brasil com custo reduzido cerca de 100 vezes. Antes de serem utilizados, foram testadas para verificação de sua atratividade ao longo do tempo. Então, antes de serem colocadas nas garrafas PET, as iscas foram deixadas em placa de PET aberta por um período de tempo de 5, 10, 15, 20, 25 e por fim 30 dias sob condições ambientais normais, que significa 25 graus Celsius e 70% de umidade relativa. Foram realizados testes em câmeras de observação antes da exposição à sala de semicampo. Ela possuía fundo e as laterais feitas de madeira branca e a parte superior e a frontal feita de acrílico transparente, como a porta. Duas câmeras foram utilizadas em testes de observação. Esses testes foram importantes para determinar se a abordagem com as salas de semicampo seriam eficientes. Dentro de uma câmara foi colocada uma armadilha PET com pano preto impregnado com fungo. Na outra foi colocada a garrafa PET com pano preto mais controle. Dois alimentadores de 30 ml contendo sacarose a 10% foram colocados e 50 fêmeas de aedes foram liberadas em cada câmara. Foi avaliado, assim, diariamente durante sete dias o número de mosquitos vivos expostos à armadilha com três repetições desse experimento. Outro ensaio foi realizado para avaliar se o filme adesivo revestindo pano preto capturava os mosquitos, onde foi seguido o mesmo protocolo, porém uma armadilha PET com filme adesivo envolvendo pano preto e na outra câmara uma armadilha PET com filme adesivo sem pano preto. Dois tratamentos foram avaliados para determinar a quantidade de fêmeas presas no filme adesivo que reveste o pano preto, um em 24 e outro em 48 horas. Três repetições de cada tratamento foram feitos, totalizando 150 mosquitos por tratamento. Para determinar a atratividade da armadilha PET com e sem isca sob condições intradomicílio, foram realizados quatro tipos de tratamento. Um para avaliar a atratividade de armadilhas PET com e sem isca traedes. O segundo tratamento foi realizado anexando uma isca traedes ao fundo do filme adesivo. O terceiro tratamento foi realizado para testar a atração de armadilhas PET usando panos de algodão preto cobertos com adesivo filme. E o quarto testou a combinação da armadilha PET com panos de algodão preto cobertos com adesivo filme e uma isca traedes anexada à parte inferior do pano. 50 mosquitos fêmeas foram liberados em cada quarto com uma armadilha PET por quarto. Dentro de cada sala foram colocados três alimentadores contendo sacarose a 10% e o número de mosquitos capturados pelos filmes adesivos foram contados em 24 e 48 horas. A contagem de 24 horas foi realizada por entrar nos quartos e observar a quantidade de mosquitos presos a películas adesivas. Às 48 horas, quaisquer mosquitos que não foram presos pelas películas adesivas foram mortos utilizando pulverizador manual com álcool 70. Os quatro tratamentos foram realizados simultaneamente e repetidos três vezes, totalizando 150 mosquitos por tratamento. Para facilitar a compreensão geral dessa metodologia de tratamentos, eu coloquei a comparação dos experimentos conforme consta na dissertação, onde, para que pudessem avaliar a sobrevivência de fêmeas de Aedes aegypti, utilizaram três panos pretos com fungo pendurados por fita adesiva nos móveis na primeira sala. Na segunda, três panos com o controle. Na terceira, três armadilhas com o pano mais o fungo. E na quarta, a armadilha com o pano mais o controle, conforme demonstrado na imagem. Os panos foram impregnados com o fungo metarrisonisope e o experimento durou cinco dias com três repetições, sumando 150 mosquitos por tratamento. Para quantificar o número de fêmeas presas no filme adesivo, foram colocados nas garrafas PET o filme revestindo um pano preto associado ou não com a isca sintética. Então, os experimentos foram utilizados em quatro salas de semicampo. Em uma sala, havia armadilha com a isca e o pano preto revestido por o filme adesivo. Em uma segunda sala, era armadilha com o filme adesivo revestindo o pano preto sem isca. Na terceira sala, a armadilha estava com o filme adesivo apenas e a isca. E na quarta, a armadilha com o filme adesivo apenas sem a isca. O mesmo protocolo de alimentação, quantidade de dias e repetições para cada tratamento foi seguido. A quantidade de mosquitos também resultando em 150. Já para comparação com panos impregnados com fungos, foram também utilizados quatro salas de semicampo e panos impregnados com a suspensão do metarrisonisope. Em uma sala, a armadilha possuía o pano preto com fungo e com uma isca. Na segunda, a armadilha com pano preto com fungo sem isca. Na terceira, a armadilha com pano preto e uma isca. E na quarta, a armadilha com pano preto mais o controle. O mesmo protocolo de alimentação, quantidade de dias e repetições para cada tratamento foi seguido. E a quantidade de mosquitos também. Resultando em 150. Para análise estatística, a confirmação de homogeneidade foi realizada pelo teste de LogRank em nível de 95% de significância. Os resultados foram grupados para curva média e desvio de sobrevivência. O tempo médio de sobrevivência foi calculado pelo método de Kaplan-Meier. A porcentagem de sobrevivência foi calculada utilizando o Excel. As comparações das médias de sobrevivência dos mosquitos foram calculadas utilizando a análise de variança nova de uma via e teste pós-Hawk de Duncan. A primeira figura desse slide foi retirada da dissertação e não consta no artigo. Mas trata dos experimentos realizados em câmara de observação. A taxa de sobrevivência dos mosquitos expostos a PET com pano preto mais o metarriso no sétimo dia da avaliação foi 14,4% significativamente diferente quando comparado com a porcentagem de sobrevivência de fêmeas expostas a PET com pano preto mais o controle, que é 77,7%. O tempo médio de sobrevivência do tratamento realizado com fungo foi de 4 dias. Já os experimentos em sala semicampo, as fêmeas expostas a 3 PET com pano preto mais o metarriso apresentaram um valor de taxa de sobrevivência 22,6%, significativamente menor comparado com a porcentagem de sobrevivência dos mosquitos no tratamento controle, que é 81,3%. Na tabela 1, que consta no artigo, as armadilhas que foram testadas apenas com filme adesivo, o número muito baixo de mosquitos foram capturados em 24 e 48 horas, 3% e 6%, respectivamente. Os experimentos com isca traedes e filme adesivo resultaram no aumento no número de mosquitos presos ao filme, 10% de captura em 24 horas e 22% em 48 horas. Embora não tenha havido diferença estatística significativa, entre as taxas de captura de filme com e sem isca em 24 horas, uma diferença significativa foi observada ao comparar esses dois tratamentos às 48 horas. Nos testes com panos pretos cobertos com filmes, as armadilhas capturaram 17% dos mosquitos às 24 horas e 36% às 48 horas. As taxas de captura foram significativamente maiores do que filmes mais atraídos em 48 horas, mostrando a importância dos panos pretos para atrair mosquitos. No entanto, a mais alta porcentagem de mosquitos capturados, 31%, foi observada em armadilhas PET com panos pretos cobertos com adesivo filme mais a isca, mantida em salas de teste por 24 horas, quando comparado a todos os outros tratamentos. Às 48 horas, o mais alto número de insetos capturados, 66%, foi observado quando combinado filme adesivo mais panos pretos mais isca atraente. Nos testes que fizeram para avaliar a atratividade das iscas ao longo do tempo, as iscas que foram deixadas na bancada em condições ambientais normais por 5 dias, atraiu 37% dos mosquitos ao longo de 24 horas, período quando associado a panos pretos cobertos por filme adesivo, conforme consta na figura A. Na figura B, foram analisadas as taxas de captura para 48 horas, onde houve uma redução significativa quando estavam apenas com filme adesivo, capturando apenas 22%, entretanto, apenas quando deixadas por um período de 30 dias. Na tabela 2, a associação de iscas com panos pretos impregnados com fungo resultaram em 32% de sobrevivência e panos com fungos mais sem iscas resultou em 48% de sobrevivência em 5 dias. Com isso, podemos observar que a adição das iscas proporcionou uma redução estatisticamente significativa na sobrevivência. Em uma comparação desse experimento, utilizando outro fungo entomopatogênico, Bovera-Bassiana, as taxas foram aproximadas, porém, ainda assim, o metarriso apresentou menor sobrevivência. Na tabela 3, podemos observar que a armadilha PET com panos impregnados com fungo associada a iscas causaram reduções semelhantes na sobrevivência quando deixadas nas salas por 24, 48, 72 ou 120 horas, enquanto armadilhas PET com fungos sem iscas foram ineficazes em 24 horas, resultando em uma taxa de sobrevivência de 76%, o que não foi significativamente diferente dos controles. No entanto, aumentando o tempo que as armadilhas com fungos foram deixadas nas salas, uma redução constante significativa nas taxas de sobrevivência foram observadas. Para a discussão, foi interessante observar nesse estudo que uma baixa quantidade de mosquitos ficaram presos no filme adesivo sem um pano preto, indicando que a cor escura serve como atraente visual para os mosquitos. Foi interessante também notar que poucos mosquitos foram encontrados pousando nos panos nos horários de fotoperíodo escuro, indicando que há uma vantagem para os mosquitos em permanecer nos panos pretos nas horas de claridade, dificultando que o predador encontre a presa. Os mosquitos expostos às armadilhas com pano preto impregnado com fungo mais o atraente sintético apresentou 32% de taxa de sobrevivência, taxa muito menor do que os outros, comparado com os outros tipos de tratamento. A armadilha PET com pano preto mais o fungo foi eficiente e essa técnica pode ser utilizada no campo, dentro de habitações humanas, já que fixar panos em imóveis poderia danificá-los. O isolado ISALC 818 foi utilizado por ser fácil o cultivo em condições de laboratório, mas outros isolados podem ser testados usando a mesma armadilha. O presente trabalho visou diminuir ainda mais a sobrevivência dos mosquitos Aedes aegypti, por isso foi utilizado um atraente sintético de mosquitos para direcionar o mosquito ao pano. Resultados mostraram que 5 armadilhas ou 3 armadilhas por sala foram igualmente eficazes na redução das taxas de sobrevivência do mosquito. No entanto, uma armadilha PET por quarto não foi tão eficiente. Como conclusão desse trabalho, a armadilha PET com pano impregnado com fungo mais isca sintética reduziu a sobrevivência dos mosquitos Aedes aegypti, mais eficientemente do que armadilhas iguais sem o atraente. Então, o uso das iscas sintéticas associadas aos panos pretos impregnados com metarris ou anisopla ou conídeos de buvelha baciana, reduziu significativamente a sobrevivência dos mosquitos e o número de armadilha PET necessária por domicílio. No campo, essa armadilha poderá ser colocada no chão dentro das habitações humanas e embaixo de móveis residenciais sem incomodar o morador. Portanto, é necessário priorizar programas de educação esclarecendo a população do benefício do controle biológico, garantindo a aceitação de novas estratégias para controle de vetores. Desde já, agradeço a atenção por ter assistido até aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto